E aí amigos e amigas que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? É, tô com uma cara de sono aqui, gente, que eu acabei de acordar pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Gente, comprei um PS4 pela OLX, será que vale a pena comprar um PS4 na OLX em plena pandemia? É, digo que foi no início da pandemia, né, mas entre as quase no meio, mas eu precisava desse videogame pra ficar em casa aqui, que ficar em casa, assistindo só Netflix, depois de ver todos os filmes da Netflix, não tem mais, nem, já assisti todos os vídeos do YouTube, quase, é brincadeira, mas assisti muitos vídeos do YouTube, eu pensei, vou comprar um PS4, porque eu preciso distrair a cabeça, porque a gente ficar em casa, sem fazer nada, é horrível, 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 horrível. Vou mostrar o PS4 aqui pra vocês, enquanto isso eu vou explicando, é, sobre garantia, sobre como é que o vendedor foi bem prestativo, vou explicar pra vocês. Aqui são os monitores que eu uso pra computador aqui e lá e pra o PS4 esse daqui. Ó, gente, esse aqui é o PS4 que eu comprei, o FET, muito bonito, muito bonito mesmo. Gente, é assim, eu comprei esse PS4 na pandemia, só que como minha esposa gosta muito de ver televisão, eu tive que fazer uma adaptação aqui. E, entre aspas, como faz essa pequena gambiarra? Um conversor chamado Mini HDMI 2 VGA. Esse conversor que faz alimentar da entrada HDMI do videogame pra área de entrada VGA do computador, do computador não, do monitor. Com isso, tem que ter uma alimentação USB de 5V, pra ser carregado, pra poder ligar o monitor. Sem essa coisa de 5V, olha pra vocês verem o que é um TS. Ó lá, conectei o cabo, o monitor liga, mostra a resolução, depois sai essa imagem. Sem esse cabo, não tem como. Gente, esse conversor é muito barato, custou R$40,00, vocês encontram no LX, em alguma loja perto da sua casa, R$40,00. Esse conversor ajudou a fazer essa conversão, por causa que, na televisão, minha esposa assiste muitas coisas, e com isso, eu ficava aquele lenga-lenga, ela ia ter que criar as coisas, e eu não poderia jogar. Gente, o PS4 FET é muito diferente do Sling, o Sling é menos barulhento, as ventoinhas são muito mais sensíveis, o barulho não é tão forte, igual o FET, que esquenta um pouquinho mais. Mas não quer dizer que ele é pior, mas sim um pouquinho mais escandaloso. Eu vou colocar aqui pra vocês no jogo, vou mostrar aqui pra vocês, ó, colocando no jogo aqui. Essa telinha branca aqui, ó, vai sair daqui uns minutinhos, demora um pouquinho aí, ó, saiu. Vou mostrar pra vocês o barulho. Está pouquinho. Não sei se vocês vão conseguir ver aumentando o barulho. O jogo está iniciando. Eu jogo pelo teclado e mouse, porque não sou muito bom no controle, tem as duas entradas USB na frente do PS4, pra poder ser jogado com o teclado e mouse. Esse jogar aceita. Teclado e mouse, ó, vou colocar aqui, ó. Cliquei. Mouse. Ó o barulho. Está começando a dar uma... Ó, o barulhinho vai começando aumentando. Esse aí, gente, é um barulhinho que incomoda um pouquinho. Minha esposa fica um pouquinho incomodada com esse barulho. Pra quem está jogando, nem percebe porque fica com fone de ouvido, ou alguma coisa do tipo. Nem percebe, mas... É... É um pouquinho incomodante. Gente, eu paguei nesse videogame. Não foi tão caro, foi um valor justo. Ganhei uma garantia de seis meses do aparelho. E uma garantia de três meses pelo controle. Não, até agora não estragou nada, não ficou nada. Muito bom com a bateria do controle. Com o console original, nada falsificado. Tudo com garantia. Gente, eu digo por experiência própria. Valeu a pena pra mim, porque eu ia ficar aqui em casa à toa parado muito tempo. Estou até hoje, mais ou menos. Fiquei mais de quatro meses jogando por causa que a pandemia deixou aqui em casa, né? Com o distanciamento social. Foi muito bom. Vou mostrar jogando aqui pra vocês um pouquinho. Não vou conseguir pôr áudio, mas eu vou mostrar aqui o jogando. Gente, eu vou mostrar jogando pra vocês aí. O jogo é bem claro. Eu tive que escurecer um pouquinho pra poder aparecer a resolução na câmera aqui, senão ia ficar muito brilho. Eu vou mostrar jogando um pouquinho pra vocês aí, pra vocês acompanharem. Vale a pena sim comprar um PS4. Agora o dólar está bem alto. Com isso, depende, depende do ponto de vista. Mas eu gostei de comprar o PS4. e depois eu gostei de comprar o PS4. e depois eu gostei de comprar o PS4. e depois eu gostei de comprar o PS4. matou por trás aqui, eu fiz a mãe. O jogo é muito rápido, gente. Como eu gosto de jogos de tiro, eu não preciso pagar a pecinha porque esse jogo é liberado, não tenho contra o Play Plus. Batei na colonhada. Gente, obrigado a todos que acompanham o canal, obrigado a todos que se inscreveram, deixa aquele like, aquele comentário. Eu fico muito feliz por saber que vocês gostam dos vídeos, que sempre acompanham, deixa aquela confirmação que o vídeo foi legal. Obrigado a todos aí, de coração. Isso aí, galera. Obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Isso aí, galera. Obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as pessoas do planeta. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.